Depois do sincerão dessa segunda-feira, quando terminou o programa no Pay Per View, Davi continuou chamando a Lady Yasmin de inútil, que não fazem nada no jogo. Eu quero saber se vocês concordam com isso, porém o que mais pesou foi Davi ter chamado Yasmin de cobra inútil. Elas se sentiram muito ofendidas por conta disso. Que eu saiba, cobra inútil é uma pessoa falsa que não faz nada, né? Pois é, gente. E então as meninas começaram a xingar Davi de todo qualquer nome, ofendendo ele mesmo, até mesmo a mãe dele. Pois é, gente, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Após esse ocorrido, Yasmin começou a chorar bastante, dizendo Gente, se esse moleque voltar amanhã, por favor, me coloque no próximo paredão que eu quero sair. Eu não aguento mais ficar aqui perto desse moleque. Foi algo mais ou menos assim, não com essas palavras, mas foi nesse sentido. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixe no comentário, deixe o like e se inscreve no canal. Com mais informações sobre o Big Brother, eu volto aqui e conto tudo a vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.